Olha o humo, uau! Estamos aí, vacia, hein? Alguém? E aí, a foda da bonita… E agora? Mas assim e aí? É... É, esse é o, no, em São João, você não precisa... ... não precisa o um rabo, 3 a milha, você não precisa de dinheiro em São João, para evoluir. o que você precisa é sua mente isso é bom isso é isso o que você precisa fazer o que você precisa fazer e mesmo o que você precisa fazer você não precisa de dinheiro eu não entendo quando o senhor não entendo quando o senhor quer dizer que você precisa fazer isso isso é o que você precisa e não é não é eu realmente saluto o trabalho quando eu assisti um vídeo de uma família de Baolangi que estava tentando fazer isso eu realmente saluto eles por tentar fazer o trabalho e fazer o Oumu mas há algumas coisas que eles não fizeram o que eles fizeram o Oumu que não foi bom o primeiro que eles fizeram o primeiro que eles fizeram é que com todas as ruas eles fizeram não só colocar o fogo mas o que eles fizeram é que eles fizeram as ruas e eles fizeram as ruas e eles fizeram o fogo o fogo não só só para o fogo que eles fizeram as ruas que eles fizeram o que eles fizeram as ruas e as ruas as ruas as ruas agora o fogo e as ruas Se você quiser aprender a lua, então você vai fazer isso. Então você vai collectar os árboles. Bem, em minha casa há um pouco de fórum. Você pode pegar os árboles de lá. Ou você pode pegar os árboles de lá. Ou você pode pegar os árboles de lá. Ou você pode pegar os árboles de lá. E aí você pode pegar os árboles de lá. Não há mais, então você tem que comprar os árboles de lá. Agora, isso é o primeiro tempo que eu use esses árboles. Eu espero que eles não... Eles vão explodir. Normalmente em São Moa, quando você usa os árboles de lá, eles vão pegar os árboles de lá. E se você estiver no caminho, eles vão... Não há mais. Então, sim. Então, sim. São São Moa. 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 São começando a investir na Ongahomu. Mas, isso é para pagar. Não precisa de dinheiro para comprar o fapi. E tudo. Os árboles... E eles vão investir... E eles vão investir na dinheiro para comprar o canto. o que é isso? Eles ainda não gostam de viver como um palangi, mas eles ainda estão em São Mo. Eu estou vivendo em um palangi, mas eu ainda quero viver como um São Mo, porque eu sou São Mo. Então, o que é? Eu tenho um palangi, um palangi, que tentaram fazer um palangi, que não foi muito, que não foi muito bom, que é como eu estou, colocam algumas rocas, pequenas rocas, mas, todas as grandes rocas, o fogo vai no top, porque o fogo, você vê como o fogo vai no top, então o fogo vai no top, onde o fogo está, e eu vou ajudar, o fogo, o fogo, o fogo já está, o fogo já está, e eu vou ter que ver o fogo já está, porque você não vai poder ver o fogo, se não estiver, então, eu vou ter que ver o fogo. Não? você vai brincar o fogo já está, de que é... eu vou ter que ver o fogo, não use o fogo, ou talvez, não, não o fogo já está eu vou ter que ver o fogo já está, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora o fai é on Eu acho que é uma fai é boa Eu não tenho muito color para comprar Mas eu só... Eu só... Eu só... Eu só vou abrir minhas rox Para o próximo tempo, quando eu tenho uma grande Uma coisa que eu faço Ou... Eu não sei se esses rox vão Ser um tipo de explosão Mas... Normalmente, para o primeiro tempo Na Smaoa Quando você põe as rox for o primeiro tempo Você vai... E aí Eu espero que esse outro exame Eu vou fazer uma coisa... E aí E aí Eu vou ouviar a bola E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.